E uma luz misteriosa que aparece nas linhas vicinais do distrito do Iata está intrigando os moradores daquela região. Nossa equipe de reportagem foi até lá para saber um pouco mais sobre esse fenômeno. O assunto do momento no Iata, distrito de Guajaramirim, é a aparição de uma luz que muda de cor e intensidade e é vista principalmente na sétima linha vicinal do distrito. Quando se vê pessoas reunidas em frente das casas, pode ter certeza. Estão falando do fenômeno mais que intrigante. Fui lá e vi pouca coisa. É inexplicável, ninguém sabe o que é isso daí, né? Que aparece, aparece. Você acha que é alguém que está fazendo isso ou não? Não, pela trajetória do espaço lá, a gente vê que até pelo tempo que já vem aparecendo, eu acho que não é brincadeira de ninguém, eu acho que é algum fenômeno da natureza. Os mais velhos afirmam que o foco de luz aparece há 15 anos no local e muitas lendas giram em torno deste mistério. Cleide soube desta história há pouco tempo e conta que se reuniu com os amigos e seguiu para a sétima linha do Iata. Chegando lá, nós confirmamos a presença da luz, era um pouco distante, aí nos aproximamos, depois ela apareceu novamente, aí a gente se aproximou mais. Quando ela apareceu pela terceira vez, já veio como se surgisse outra do mato e fosse na direção dela. Aí ela foi se afastando e a outra foi chegando perto, ela sumiu, a outra sumiu atrás. Aí eu falei para as meninas, ah, bora pegar o caminhão, vamos mais próximo. Aí, quando eu desci a ladeira, ela apareceu assim, tipo um sol mesmo na minha cabeça, né? Eu falei, agora eu vou passar no meio dela. Aí as meninas começaram a se tremer algumas, né? Aí eu acelerei e ela sumiu no meio da terra, assim, não dava para dizer que era moto nem lanterna, porque ela sumiu na terra. É alguma coisa misteriosa mesmo, que ela aparece e some e você não sabe explicar de onde. De acordo com as pessoas que já viram a tal luz misteriosa, o melhor lugar para presenciar o fenômeno é aqui deste ponto, que fica a seis quilômetros da BR-425. E um detalhe, ela tem hora marcada para começar a aparecer, às 6h40 da tarde. O sol se pôs e seguimos para o local indicado. Bastaram alguns minutos de espera e, antes de escurecer, um ponto de luz amarelo cruza a estrada e some na mata. Alguns segundos depois, a luz é vermelha e parece um farol de moto. E também desaparece de repente. A escuridão chega e o fenômeno se manifesta com maior intensidade. Às vezes, parece fogo. Neste momento, o foco de luz se divide em dois. Volta à forma inicial e some mais uma vez. Nesta noite, ela apareceu pelo menos sete vezes. Presenciar a luz misteriosa virou até programa para namorados. Depois da divulgação do fenômeno sobrenatural, as linhas vicinais estão movimentadas durante a noite. Mas a orientação é de que nenhum farol fique aceso, para não inibir a tal luz. A luz é a luz, as linhas vicinais estão movimentadas durante a noite. O que é um tempo? A luz que pecam ser o mais.